O lado pra cá, pronto, o celular vai ficar show Roxo, vamos pra lá, deixa de zoeira Vamos lá pra aquele lado de lá Eu quero falar do circo Arrebanhando ali as paradinhas Estou pegando aqui um armamento pesado Ele vai cair aqui Eu vou ficar aqui Só de butuque aqui Só de butuque Tchau 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 Matei dois sem querer, cagado Tchau Cagadão Foi muita cagada mesmo Tch 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 t Sem querer, eu só ganho assim, na cagadaça. Deixa eu sair fora. Meu time já morreu, ah não, menos um. Tem um vivo ainda. Deixa eu chegar no lugar seguro pra poder me esconder. Eu sou cagão. Vou me esconder aqui, pera aí, pra poder me recarregar. Deixa eu ficar ali no meio daquela muvuca ali das pedras, pera aí. Só tô com 28 de energia, tem que me recarregar, mas tem que ficar escondido aqui. Pronto, pronto. Eu sou muito ruim, galera, sou muito ruim. Eu sou muito ruim, eu sou péssimo isso daqui. Onde está meu companheiro? Aonde vai caraca? Aonde também é ruim? Ih, morreu. Babou. Fiquei sozinho agora aqui, deixa eu ver como é que eu vou conseguir... pegar os troços. Pegar. Não sei pegar nenhum. Sozinho. Tem um carinho ali, ó. Vou ficar aqui na minha. Escondido, como eu sempre faço. Vou ficar aqui na minha. Puxa, olha, eu vou deixar aqui ver como é. Puxa, eu vou deixar aqui ver como é. E aí. Tão, mano. Três. Eu sou sempre assim. Não sei jogar nada, eu só faço isso. para não se jogar está indo bem estou indo bem estou indo bem eu vou só ir pelas beiradinhas eu sei que essa fase aqui não é isso o objetivo aqui não é esse tem um mosquitão aqui na minha tela, cacete eu sei que o objetivo aqui não é esse o objetivo aqui é você chegar lá mas meu time todo morreu meu inimigo pegou a joia fazer o que? mas o difícil para mim é ficar vivo o difícil para mim é pegar joia e eu estou até me saindo bem estamos vivos aqui, matei 3 é quase o novo recorde para mim só eu ficar vivo já é um milagre vocês não tem ideia ganhar eu nem espero ganhar não acho que nem vou mais mas só eu estar vivo já estou feliz não estou chegando em algum lugar, não sei não estou chegando em algum lugar, não sei é um cofre, mas aquele cofre eu não vou mais pegar estou andando de lado essa bodega vou morrer aqui é que adianta fazer isso aqui se os caras já pegaram a van e já vazaram pegou a joia, mas cadê a van? pegou a joia, mas cadê a van? oh, cadê a van? Tipo eu entrar na van, eu nunca entrei não Olha o cubo Caraca, eu nunca cheguei perto do cubo, primeira vez Eu vou pegar esse cofre aqui, maldito Será que eu vou conseguir pegar esse cofre? Não tem ninguém mais Se eu vou pegar, o cofre eu vou pegar Não vou ficar aqui, tem que fazer Só tem um vivo, será que sou eu um vivo? Esse um vivo, será que sou eu? Será que eu vou ganhar? Caraca, eu vou ganhar, só tem eu vivo, é isso mesmo? Olha aquele um Aquele um, aquele não sou eu O resto morreu todo mundo e o cara ganhou Será que só sobrou eu? Caraca, não é possível Vou deixar correr só assim então Pera aí Que loucura cara, que maneiro Maneiro mas assim Tudo bem, vamos ver Será que eu vou ganhar? Eu vou conseguir pegar o carro Só tem eu no jogo todo, é isso mesmo? É, vamos acreditar que sim Só tem eu no jogo todo, é isso mesmo? É, vamos acreditar que sim Acho que sim cara, só tem eu Que engraçado Acho que todo mundo se matou Eu matei o último cara Que engraçadésimo Muito legal Vou calcular bem aqui Vou calcular bem aqui pra não Caraca, eu vou conseguir ganhar porque não tem mais ninguém no jogo Ah Não acredito Eu não sabia como é que entrava Morri Que loucura cara, que burro que eu sou Valeu, eu gostei desse vídeo Valeu galera, um abraço Fui, que burrão, eu não sabia como é que era Eu pulei, morri, que jumento Eu sou muito ruim, não tem jeito Olha, se inscreve aí, fui